Música Estamos aqui no novo posto 2, guarda-fitas. Esse posto que vem a substituir nosso antigo posto de container já estava bastante depreciado. O objetivo da construção desse posto, que é uma parceria entre o município de navegantes e o estado, é de dar uma qualidade de serviços prestados aos nossos guarda-fitas. É um local estratégico, bem posicionado, eles podem ter uma boa visibilidade da região. Além disso, esse posto vem atender uma necessidade de dar uma condição para que os guarda-fitas possam realizar um trabalho com uma estrutura adequada, banheiro, instalações físicas, para que eles também tenham conforto e possam prestar um bom serviço à população de navegantes. Música 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 Música